E qual foi a melhor dupla de zaga que você fez da sua história, da sua carreira? Seria uma injustiça, né, Léo, eu falar só numa. Eu acho que comecei com o Mauro Pastor, eu e o Mauro Pastor, eu com 17 anos. Depois, quando eu vim para o Rio, sem dúvida nenhuma, eu e Gotardo. Foi uma dupla de zaga muito boa e um dos pontos fortes daquela equipe que ganhou o título depois de 21 anos e ganhou depois o bicampeonato. E depois tive zagas com a Seleção Brasileira, também com o Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, enfim, Aldair, jogadores sensacionais, excepcionais. Então, e depois uma dupla de zaga que acabou virando assim um pouco até muito comentada, né? O pessoal fala muito que fui eu e o Divan, né? Você e o Divan, né? Porque, justamente, duas formas de jogar totalmente diferentes, né? Ele é um jogador mais, assim, físico, né, explosivo. E eu, um jogador de técnica e leitura de jogo, né, posicionamento. E deu certo. Então, é por isso que eu até dou risada porque todo mundo fala isso. Quando, em todos os lugares que eu vou, e aí, o Divan, aquela coisa e tudo. Então, ficou uma coisa simpática, né? Ficou uma coisa que pegou muito, né? Muito obrigado a todos que assistiram aí o programa Samba Que É Gol. Tivemos essa participação maravilhosa do meu amigo Mauro Galvão. Prazer enorme. Mauro Galvão cantando é só aqui no Samba Que É Gol, hein? Valeu, galera. Se inscrevam no canal Samba Que É Gol. Dá o like aí. Compartilha pra geral. Ative o sininho. É isso. Samba Que É Gol. Samba e futebol. Quem não gosta? Muita alegria a todos. Valeu! Tchau.